Música Olha a atenção hein Pode trocar o BG, pode trocar o BG Renan Cordovil, filho da Donione Tentativa de homicídio nesta manhã no bairro Preventório Um homem foi ferido com três tiros e ficou em estado gravíssimo O acusado invadiu a casa da vítima, meteu bala, meteu bala e conseguiu fugir Dá no plano aberto, dá no aberto, que eu vou chamar pra cá o Senil do Melo Roda as imagens Nós estamos no bairro Preventório na manhã desta sexta-feira Onde nesse momento a gente está acompanhando a ação do serviço de atendimento móvel de urgência O SAMU, viatura 01 no local, uma vítima de disparo de arma de fogo Pelo menos três tiros, a informação que nós temos aqui nesta residência No bairro Preventório, as margens do Rio Acre Vamos tentar agora, a gente acompanha aí a vítima no chão Muito sangue no local E agora ele já começa... Como é que aconteceu? Ameaçado já estava sendo já de vida, ia por alguma coisa, não sei Como é que é o nome dele? Alex Você é parente dele? Eu sou vizinha aqui, ele ficava aqui, ele ia comigo lá em casa Deu pra ver quem fez os disparos? É um homem que veio aqui, apareceu na moto e deu três tiros E teve tempo de pegar nós mesmos também Já veio que nós estávamos tudo aí de casa sentindo filme E eu... Eu... Eu fiquei paralisada Eu vim aqui pra ajudar ele só Só vim aqui É o detalhe aqui, ele está consciente, né? Ele é uma pessoa boa, ele é trabalhador, ele fez isso aqui tudo no terreno dele É uma pessoa boa Isso aqui é a residência dele? É, a casa dele Deu de perceber qual arma que eles estavam usando? Foi, foi, tipo, arma de fogo mesmo 38, é Tava numa moto Quatro tiros, não tem que pegar em nós mesmos, nós não tem proteção aqui Qualquer hora nós pode morrer, as crianças mesmo até Sabe o motivo? Hã? Vinha sendo ameaçada de morte por quê? Eu não sei não disso Tá aí, o SAMU nesse momento fazendo a retirada da vítima Ela está consciente, a princípio são três tiros Foram quatro disparos, três atingiram a vítima O importante é que a gente percebe aí que ele está consciente Recebendo atendimento do SAMU Está sendo colocado agora na maca É um local de difícil acesso A polícia também já está no local Acaba de chegar aqui O sargento Gomes aqui do terceiro batalhão Sargento Gomes, por favor Quais as informações que vocês têm até o momento Dessa tentativa de homicídio? Companheiro, estamos chegando no local agora Vamos levantar dados Logo mais a gente informa com mais precisão a respeito do caso A vizinha disse que ele vinha sendo ameaçado de morte Positivo, iremos nos interar E passamos maiores informações em tempo hábil Nesse momento a vítima está sendo retirada aqui da sua residência Ele foi alvejado com três tiros dentro da sua própria casa Ali na área A gente percebe que um dos tiros atingiu inclusive o peito O estado dele é grave Nós conversamos com o doutor Tony Castro do SAMU E ele informou para a gente que realmente foi confirmado três tiros Tórax e abdômen E o estado dele é grave Já aqui olha, várias viaturas da polícia Aqui no bairro Preventório Já para começar a realizar as buscas Conhecido antigamente como o murro de uma rosa Tentar realizar as buscas para encontrar o suspeito Um homem numa motocicleta que efetuou quatro disparos Numa motocicleta Bróis Três atingindo a vítima conhecida como Alex Aqui do bairro Preventório Com imagens de David Chesman Senildo Melo Para o Gazeta Alerta Agora é 11h55 É a chapa esquentando na periferia Recupera as imagens, Lala Recupera as imagens Mais uma vez o trabalho da nossa equipe de reportagem O trabalho do Senildo Melo e sua equipe É mais um corpo estendido no chão No caso aí, a vítima sendo atendida pelos homens do SAMU Serviço de atendimento móvel de urgência Um tiro na região do tórax Outro tiro no abdômen O médico fazendo aí Avaliação preliminar E diz, olha, pronto, socorro Sai a cirurgia É sala de cirurgia É sala de cirurgia